Já aberta a temporada de praia e de piscina. Gente, aqui na Rainha a gente encontra assim, ó, toalhas lindas de praia e de piscina, da Tussard, de outras marcas, olhem essas aqui em pantinhas também redondas. Enfim, a gente encontra toalhas de tudo que é preço. E é uma excelente sugestão se você vai se hospedar na casa de alguém no final de semana pra levar de presente pra quem está ali recebendo. Porque eu acho que é de bom tom a gente chegar com uma lembrancinha quando uma pessoa recebe a gente em casa, não é? E isso aqui é um excelente presente, seja pras crianças, olhem que lindo isso aqui, gente. Ou pra dona da casa, também pra gente mesma, não é? Elas são grandes. O toque da Tussard não precisa nem comentar, porque todo mundo sabe que é incrível. E além dessas toalhas, a Rainha tem também uma linha de cestaria maravilhosa, que também pode servir pra presente ou pra gente deixar a casa bonita, não é? Além de objetos de decoração também. Gente, isso aqui também é muito legal, porque muitas casas têm piscina na praia. Tu deixar um cesto como esse, com toalhas enroladinhas, olhem aqui a sugestão. Com toalhas enroladinhas pra gente receber as pessoas e a família. A Rainha tem tudo pra deixar a nossa casa sempre com cara de bem cuidada, aconchegante e super acolhedora. A Rainha fica na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiu, e nós esperamos vocês aqui.